Fala rapaziada do Porta Gainz Gameplay, estamos juntos aqui para mais uma gameplay de Minecraft. Bem, o que nós vamos fazer hoje? Se vocês não se lembram, vamos terminar essa porra aqui que comecei já faz alguns anos. De fazer o esqueminha do Recycler e do Mass Fabricator. Bora lá? Bora lá. O que nós vamos precisar mesmo, nós temos que criar, eu preciso de um blank, isso. Eu vou ensinar o computador a fazer uma coisa diferente agora. Preciso de um import, isso aqui, e de um desses. Eu só quero ensinar o computador a fazer. Por enquanto, isso, e isso, cria um precision import. Eu preciso disso para ensinar, né? Agora o computador só vai fazer o precision, né? Saco, computador, velho. O computador faz para mim, primeiro precision import bus, me faz três, para garantir. Bom, agora eu tenho três precision import bus. Um nós vamos ligar ali. Agora com esse cabinho clássico a gente vai ligar ali na estrutura geral. Vamos economizar cabo, cabo está caro. Isso aí. Ele move destaques de... Isso aqui. Scrap. Vamos pegar no computador Scrap. Isso aí. Vamos dar um scrapzinho. Eu quero que isso mova apenas Scrap. E mova todo Scrap que cair ali, ele vai puxar. Cair um Scrap, ele busca no ato já. Então, o computador já está cheio de Scrap, se formos analisar, certo? Opa. Vamos Scrap para lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o... Um precision import bus aqui. E... E esse aqui está programado para puxar U-Mether. Destaques. Ó. Viu? Agora ele começa a puxar U-Mether para lá. Só que tem pouca energia, como você pode ver, produzir U-Mether. Agora nós vamos melhorar essa eficiência com o precision export bus. Tem o export bus na mão. Se não tiver, nós vamos produzir agora. E se não precisar mais, então vamos lá. Export. Isso aí, ó. Precision export bus. Eu quero um. Ele disse que está faltando... Se está... Baixo, pera. Está faltando barra de ferro. Olha, que loucura. Quando falta ferro, o cara vê que o cara está na merda. Quando falta ferro, o cara vê que o cara está fudido. Tem alguma coisa errada ali, mas tudo bem. Depois eu acerto. O objetivo é fazer o negócio que a gente precisa. Até no precision export bus. Export bus. Um. Precision Export Bus esse Precision Export Bus vocês vão ver agora, nós vamos programar para ele mover Scrap, vamos buscar Scrap já está comendo Scrap, vamos programar ele para mover Scrap e bingo, agora o computador está a eficiência do Mass Fabric Kit foi melhorada aqui os nossos amigos mágicos estão produzindo Pedregulho Pedregulho está chegando lá dentro do computador que já está com... deixa eu só fazer uma análise rápida de Pedregulho já está com 59 mil Pedregulhos, parece que tem Pedregulho para caralho dentro do computador realmente muito Pedregulho o Recycler está reciclando aqueles Pedregulhos como se não houvesse amanhã e passando isso para dentro do Mass Fabricator que está produzindo e o Mether como se não houvesse amanhã, certo? bom o ideal seria eu ter mais Recycler porque eu tenho muito mais Pedregulho do que eu tenho de Scrap, provavelmente uma Scrap vai acabar rapidinho o Scrap está acabando o ideal seria eu fazer mais uns dois, mas fazer mais... enchei isso aqui de Recycler vários Recycler, na minha casa original eu tinha 6 Recycler então o ideal seria fazer 6 Recycler para fazer a mesma coisa, certo? bom, o que vocês acharam desse vídeo? comenta aqui em baixo espero que vocês tenham gostado antes de qualquer coisa, por favor, clique em gostei se inscrevam no canal se vocês querem ver continuar vendo os vídeos como esse e até o próximo vídeo, meus amigos ah, outra coisa provavelmente nós vamos começar a série nova do canal eu ainda não sei quando ela vai sair eu peço desculpas pelo canal está meio ruim assim, meio jogado, mas eu estou cuidando uns problemas de saúde que eu preciso infelizmente cuidar infelizmente, ou infelizmente não sei dizer bem mas enfim, eu tenho que cuidar da minha saúde então está sendo um pouquinho complicado de eu conseguir postar vídeos para o canal mas eu vou tentar mais o projeto de vir eu tinha falado que eu ia entrar com um projeto novo nas sextas-feiras eu não queria contar para vocês mas eu já vou contar para vocês terem mais ou menos uma ideia vão ser sobre erros de filmes e eu quero começar com os erros do filme de volta para o futuro fazer um vídeo sobre erros dos filmes de volta para o futuro e claro, depois disso eu quero também fazer uma outra série focada em enfim, explicar, contar algumas coisas em um prazo de tempo curto essa é a grande sacada eu quero que meus vídeos eu não sei ainda como vai ser o nome mas vai ser tipo contando a história em um minuto vai ser alguma coisa do gênero um minuto não, cinco minutos porque eu não gosto de vídeos muito longos então eu quero fazer tudo o que eu quiser fazer para o canal desses vídeos acontecer em tipo cinco minutos, cinco, dez minutos eu ainda não defini o tempo exatamente porque eu também não comecei a gravar e eu não sei quanto eu vou precisar para gravar o que eu quero enfim, espero que vocês tenham gostado por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve dá aquele tapa no dedão clica no like para nós o like ajuda demais na divulgação e até o próximo vídeo e tchau tchau